Olá, vamos selecionar se voar, imagens aéreas, drone, filma, túnel, centro de Itaguatinga e a minha maratona de Itaguatinga 10 de sete. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dê aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone, filma, centro de Itaguatinga, túnel, episódio 10 de sete e minha maratona também. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo na descrição se essa obra já está perto de acabar. E vamos para um voo. Esse aviãozinho é um 767. O pessoal ia montar, acho que era um restaurante. E não foi para frente, está por aí. Só falta dar uma lavadinha, ficar novinho da Silva. E vamos para o túnel. Resumindo fazer o voo para o outro lado do túnel, dessa vez. Bom, à direita, onde fica a bacia de retenção, logo acima do... Esse córrego do... E dá para ver que a obra já está... Bem adiantado do dreno, né? Você vê que tem essa parte de baixo aí. Aonde tem as manilhas, né? É aonde fica a bacia. É um domingo. Então, provavelmente, não tem quase... Tem um maquinário andando de um lado para o outro, mas sabe, né? Tudo é possível, né? Essa área aqui foi bloqueado, né? Intentitado para essa obra de drenagem do túnel. Tanto que a gente viu o trio de metrô, não passou nenhum metrô, né? Mas é que no final de semana é... Acho que em vez de ser cinco, cinco minutos, dez, dez, já aumenta para outro horário, né? Ó, esse é o canteiro da obra da empreiteira de baixo. Aonde fica os escritórios, etc. E essas são as cinco bases de subida. Lembrando que, pelo croquis daqueles ilustrados no primeiro vídeo da Agência Brasília, na site oficial do GDF, essa rampa de subida não é só do BRT, né? É uma rampa de subida para BRT e uma rampa de subida para o pessoal que vai fazer acesso a essas vias laterais do lado direito, né? Essa parte de baixo aqui, a impermeabilização, é... Normalmente eles vêm colocando capa proteção por inteira, né? Comente abaixo da descrição se você souber. Porque eles estão fazendo só na parte meio. Ó, Sandu Norte. Antiga área do Clube City. Aí vai em TNL, direção Samambaia, Ceilândia. Samambaia lá no fundo. Sandu Sul. E vamos voltar ao túnel. Então, o que que eles estão fazendo? Foi o que a gente tá vendo. Eles estão fazendo essa área central, a capa de... o concreto de proteção, né? E tá largando ela. Não sei por qual o motivo. E comentário do pessoal da obra que também a impermeabilização pegou uma área mais fácil, né? Que de baixo pegou uma nascente. Então isso aí eles não tem que resolver. Então estão aí. Colocam capa de proteção. Esses conezinhos são pra medir a altura da capa de proteção. E essa área central aí é a área técnica, né? Era a área técnica, né? Era a centro de controle. É onde controlaram as câmeras, os exaustores, sistema de contra incêndio, né? E contaram com uma caixa da água que é pra incêndio e também três geradores. Dá pra ver que eles já estão colocando as estruturas, provavelmente, pra já fazer o teto dessa sala técnica também, né? O praço de relógio. Administração de Itaguatinga. Comercial Norte. Meio longe, mas comercial Norte. Comercial Sul. E essa parte da frente, né? Nessa empreiteira de cima, já tá praticamente concluído. Agora eles estão fazendo reaterro, né? Pra nivelamento. No vídeo anterior eles estavam fazendo topografia também, além de trato arado, compactadores, etc. E essa parte da frente, né? Eles já colocaram... No vídeo anterior eles estavam escavando. Essa parte da frente, né? Na frente logo, ó... Na saída do túnel 1, né? Que é direção ao EPTG do... Sei lá... De EPTG, né? O túnel 1. E já deram uma concretada ali. E olha o que nós pegamos aqui. Meia Maratona Itaguatinga, no início do domingo. Que maravilha! Começou seis e meia da manhã. Já tá acabando. Inclusive já tá desmontando o... A saída já desmontaram. Só se chegou aquele banner da chegada. E daqui a pouco a gente vai mostrar a concentração dele. Que é logo aqui nesse estacionamento. Em frente do... Sentido Único... Entre Sentido Único e Nenins. Essa é a chegada. Mas a saída já desmontaram. Olha esse lado aqui. A minha Maratona Itaguatinga. Vicente Pires. Subestação de Energia. Piston Lorte. Taguatinga. O túnel. Nemens. E olha a concentração aí. Setor de Hotéis. Usina de concreto. Túnel. Condomínio Península. Com os três prédios. Novos. E vamos ficar vendo esse pessoal aí. Na minha Maratona chegando. E esse... Aonde fica... Aonde passo rapidinho agora. Entre Sentido Único e Nenins. É a premiação. A entrega das medalhas. Dos troféus. Essas coisas assim. E vamos ver o balão aqui. A saída do túnel. Do centro de Itaguatinga. E a minha Maratona. E a minha Maratona. Não deixe de assistir outros vídeos nossos. Como... Obra do Avenida Hélio Prates. Viaduto do Recanto das Emas. Viaduto do Riacho Fundo 1. N3. Viaduto do Sobradinho. Viaduto do Epig Sudoeste. Viaduto do SPM. Setor Policial Sul. Viaduto do... Viaduto do... Viaduto do... Viaduto do... Viaduto do... Itapuã Paranuar. Itapuã Parque. Duplicação DF 250. E... Pavimentação DF... 001. Trecho 0... DF 25 e 27. Caso que eu sugerir uma obra. Se der fazendo para vocês. Olha lá. A chegada do... Meia Maratona. É... Quase não tem mais ninguém, né? Porque... Já tá bem mais tarde. Acho que esse ônibus rosa é do Buzzer, não? Aquele... Negócio tipo... Tipo Uber, né? Olha lá. Premiação lá. Entre nenéns e a... Sentido Único. Todo mundo lá. Entregando os prêmios. O nosso túnel. O edifício Brasal ali. Ah! Nem comentei. Nem sei aqui do dançalão ainda, né? E daqui tá meio longe pra ver o posto Shell onde tem o McDonald's. Ali... Premiação... Da minha Maratona. Eu acho muito interessante, né? Nesses gols. A gente vai pra ver o acompanhamento da obra e a gente vê outros eventos, né? Mas muito legal. Pelo menos enriquece o... O... O vídeo, né? Aí, ó. Essa que tá derrubada aí, acho que é a partida. Esse amarelo que restou aqui e ainda não derrubaram é a chegada. E ainda tem gente chegando, né? O... O que temos aqui da obra? Essa parte da frente do túnel 1, né? Essa concretagem aí. O reaterro, né? Dessa... Dessa empreiteira lá de cima. A parte de baixo... O acabamento cimentístico já fizeram. Acredito que também o concretagem do... Do fundo do túnel também deve estar pronto. Falta agora, né? Aquelas ferragens provavelmente sejam... As montagens pra... É... Laje do teto, da sala técnica. E aqui, ó. Acompanhando também a entrega de prêmio. Do túnel Centavatinga. Ou... Desculpe. Entrega do prêmio do meio maratona. Olha lá. Porto Shell. O McDonald. E olha como a gente passa perto... Desse... Desse topo do... Do prédio aqui. Comente abaixo na descrição... E se essa torre que era da Telebrasília antigamente... Que tinha repetido a televisão ainda... É a repetir a televisão. Olha a praça do relógio aí. Olha lá. A passagem do... Do metrô aí do outro lado pra praça do relógio. Olha... Comercial Sul. Alameda Shopping. Agora dá pra ver, né? A entrega tá em tudo tapado. Comercial Norte. Administração de... Taguatinga. As concretagens da capa de proteção. Devagarinho uma tá... Tá andando. É... Tem um prédio alto aqui no Tribunal Regional de Trabalho. A esquerda, mas passou. E esse último prédio no finalzinho é do Secretaria de Saúde, né? Onde você pega a farmácia de alto custo. Já peguei remédio. É bom. Aí... Sandu Norte. Sandu Sul já passou. Foi rapidinho. Área intentitada... Pra obra do... Das manilhas. Olha lá. Atacado... Acho que dia a dia. Tá... Cada um tá lá no fundo. Lá em cima. Pro prédio que irá ser a administração. O terceiro desimportado já passou. Detalhe do... Do dreno. Ó... Tem as manilhas abertas aí já. Daqui a pouco já estão fechando. E a bacia de retenção que será essa área aí. E o córrego do cortado com suas quedinhas aí. Ah... Comente na baixa descrição pra que servem essas quedinhas. Se é pra... É... 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 E olha o prédio lá do... É... É... Aquele... É... 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 Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social e no WhatsApp, dê like ou dislike se você gostou ou não gostou do nosso vídeo, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse vídeo feito. Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo. E aí